Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Você que acompanha o canal Jumozão Observe essa imagem aí que está diante de você Isso aqui foi uma gravura que eu mesmo desenhei aqui no World Utilizando as ferramentas de colocação de figuras, linhas, formas E eu fiz essa, eu concebi esse desenho que você está vendo aí Que seria isso Vamos aqui direto para o World Isso aqui é onde eu faço os desenhos, já lhe falei Aqui nós estamos, vamos falar sobre a Terra plana Novamente esse assunto, que ele não vai, esse assunto não vai sair dos comentários Ele não vai deixar, não vai cair no esquecimento de maneira alguma Cada dia mais as informações vão se avolumando E vão simplesmente derribando a concepção de Terra esférica De Terra com água que faz curva Mesmo querendo implementar as chamadas leis conhecidas A própria gravidade, ela não está bem explicada Aqui você vê dois desenhos de duas curvas Dois semicírculos Começam no mesmo plano Mas um é maior que o outro Significa que um está por cima do outro Para que isso aqui? Vamos voltar aqui para essa figura Esses dias, não faz muito tempo não Foi divulgado um vídeo Que pesquisadores, eles conseguiram fazer Aferições No mundo, no globo Olha só, olha como é o vício, né? No mundo todo E eles identificaram que não há espaço Para aceitação da possibilidade do globo Com instrumentos ditos acadêmicos Com a presença, inclusive, de pessoas acadêmicas Formadas secularmente Foi identificado que não há espaço Para nós aceitarmos a possibilidade De uma Terra com uma formação De um geóide Uma formação esférica Ou de uma pera Ou seja lá o que for Não há espaço para isso São muitos Eles fizeram muitos experimentos Em diversos pontos da Terra E não foi possível identificar Desculpa, eu já está em negativo Porque nós estamos com esse problema De direitos autorais Você sabe disso E eu estou fazendo de tudo aqui Para ver se eu não encorro Nessa problemática Não sei como é que vai ser avaliado Isso aqui Mas é o meu recurso Minha tentativa de me defender Então não dá para passar todo o vídeo Na interesa Com todos os detalhes Por causa disso Eu coloquei em negativo Está rodando aqui, inclusive, no VLC E eles fizeram esses testes Com a presença de pessoas Academicamente formadas E foi identificado Que não há espaço Para a concepção da esfera Que nós estamos morando Numa esfera Veja o seguinte Esse exemplo Onde eu vou me dedicar Para mim Ele é divisor de águas Ele resolve problemas Que seriam impossíveis De outra forma Primeira coisa Nós vamos ter que admitir Vamos aqui Olha Eles pegaram dois prédios De mesma altura Em dois pontos diferentes Do Brasil Isso só no Brasil Um no Rio Grande do Norte Outro no Rio Grande do Sul Há uma distância de base Ou seja A base deles Era uma distância É uma distância De 3.050 km Eles fizeram a medição Em relação Aos possíveis satélites Que Com essas revelações Vai ficando frágil A concepção de satélite Na forma como nós aprendemos Mas vamos chamar de satélite E vamos chamar de satélite Geoestacionário Vamos chamar nesses termos Para que Se nós admitirmos isso aqui Nós vamos ter que admitir isso aqui Tá Então eles fizeram As medições de base Desses dois prédios Em relação A um ponto comum No caso do satélite Eles fizeram a triangulação E depois disso Fizeram a medição de topo Se a Terra Fosse de fato esférica Era para dar uma diferença De base para topo Ainda que seja por centímetros Por metros Mas teria que ter uma diferença Porque haveria essa inclinação Que você está vendo aqui Já que Ambos estão Numa esfera Os seus topos Teriam diferenças De aproximação Eles seriam um pouco Mais distantes Que as bases Era para ser Assim Bem Só que eles não Encontraram Essa diferença Aqui olha Como é que eles fazem Essa aferição Eles tem um equipamento Chamado Localizador geodésico Deixa eu ver aqui Para Vamos ver aqui Esse equipamento aqui Caro para danar Olha Eu já fui Fazer esse tipo De aferição No terreno Do meu irmão Inclusive E ele é colocado Num ponto Ali do Do terreno E ele fica Encontrando A maior quantidade De sinais possível Para Que seja O mais preciso Possível A informação Que ele está dando Ali naquele momento É o GPS Localizador geodésico Olha Tem alguns Que são Pancada mesmo Preço bem alto Aqui alguns usados E é desse jeito mesmo Que você está vendo aqui Tá Bem Então eles fizeram isso Vou botar aqui Se a terra Fosse esférica Eles deveriam encontrar Essa distância aqui Um pouco maior Entretanto Não encontraram Com a presença De acadêmicos Formados E aceitos Secularmente O que eles encontraram Eles encontraram Isso aqui A mesma distância De base Para a mesma distância De topo Um prédio No Rio Grande do Norte E outro prédio No Rio Grande do Sul Eu estou aqui Com o Google Earth Vamos aqui Colocar aqui na frente E eu já fiz Eu já fiz uma linha Do Rio Grande do Norte Aqui Até o Rio Grande do Sul As cidades onde eles fizeram Bem mesmo Litorâneas E quando a gente Distancia aqui A curvatura Já é considerável Eu vou Deixar bem Aqui no limiar Bem no limite É uma curvatura Considerável Daqui para cá Você está percebendo Então aqui Deveria existir Uma diferença Das bases Em relação Ao topo Aos topos Dos prédios Porque ambos São de mesma altura Eles deveriam Ter diferença Porque eles crescem Em direções Distintas Um vai para essa direção Perpendicular Ao plano E o outro Vai para essa direção Perpendicular ao plano Não encontraram Essa diferença O que eles encontraram Foi isso aqui Que você está vendo Admitindo Que os satélites São do jeito Que eles falam Vamos supor Geoestacionário Ou seja Aquele que fica Estacionado Sobre um ponto Sobre um ponto Da Terra Aquele que não fica Girando Aquele que fica Não fica rodando Vou usar essa palavra Que ela é melhor Ele não fica rodando Ele fica parado Em um ponto Então eles fizeram Essas aferições Com o localizador geodésico GPS E O que eles detectaram Foi isso aqui Para mim Isso aqui é um divisor De águas querido Não apenas para mim Olha Eu fui me inteirar A respeito das pessoas Que Acompanharam Eles acompanharam A aferição A leitura Um deles É essa pessoa aqui Eu fui ver Quem é esse Elmo Bagdá Ou Bagdabraga Não sei Bagdagama E ele realmente É uma pessoa Formada Que tem uma empresa E tudo mais Ele tem os seus documentos Para provar Que ele é realmente aquilo O outro é esse aqui Chamado Paulo César Paulo César Parra Então são pessoas Que realmente Fazem parte Das formações acadêmicas Aceita Secularmente Inclusive eles foram Corajosos Porque poucos Quiseram dar A cara a tapa Poucos quiseram Se expor Nessa Entre aspas Aventura Da feita que você Tem uma opinião Diferente Aí as pessoas Começam a te criticar A lhe criticar Se você não tiver Hombridade Se você não tiver Aquela firmeza Você vai naufragar E vai desistir De certos projetos De certos progressos De certos avanços Tá bom? Então vamos voltar aqui Para a imagem Pois bem Tem mais uma imagem aqui Que é do próprio Programa Eu vou Apresentar apenas Por um momento Olha Eles fizeram Essa aqui é a concepção Artística Do próprio vídeo Tá? Eu tirei duas fotografias Essa E essa aqui Eles não encontraram Essa diferença De base Para topo Deveriam ter encontrado Se de fato Ambos Ambos prédios Estivessem Em uma superfície Esférica Mas não foi encontrado Para mim Querido Isso aqui É um divisor De águas Porque não apenas Eles demonstraram Como na presença De pessoas Institucionalmente Aceitas Eles fizeram A demonstração Não foi esse Apenas o teste Foram vários testes Esse aqui É apenas um deles Que para mim Foi o mais gritante De todos Tá? Vamos voltar aqui Para a fotografia Que eu fiz E aqui eu não tenho Problema contra os direitos Autorais Deveria ter sido Encontrada uma diferença Ainda que pequena De alguns metros Mas não foi encontrada Esse localizador Geodésico aqui Esse Vamos voltar aqui Para Esse tipo de localizador Aqui Ele tem uma precisão Muito grande Quanto mais ponto De referência Ele encontrar Mais preciso Ele é A ponto de serem Centímetros Poucos centímetros A diferença O erro que ele pode dar Poucos centímetros Tá bom? 6, 3, 5 Às vezes 15 Dependendo da quantidade De pontos Que ele encontrar De referencial Ou seja De os tais Satélites Então ele é muito Então ele é muito preciso Ele é muito É garantida A precisão dele Tá? Fique com essa informação Deixa eu voltar aqui Para o globo Para o Google Earth É outra coisa Que a gente não sabe Se também Incorrem direitos Autorais É da Google É da Google A gente não sabe De nada Com essas informações Que eles dão para nós Veja aqui Essa distância De 3.050 quilômetros Foi feita a preferição Aqui procurou-se um prédio Aqui nesse lugar Em Torres No Rio Grande do Sul E outro em Natal No Rio Grande do Norte Um prédio bem aqui Paralelo aqui Perto da Do litoral E outro lá para cima Lá para cima É o nosso modo de dizer Lá para essa parte aqui Aqui diante do papel Não é diante da Da tela Parece que é para cima Aqui no Rio Grande do Norte Em Natal Foi encontrado E a distância Foi de 3.050 quilômetros E não deu diferença Ou seja Aqui o prédio Corre em linha reta E sobe em linha reta Para cima Por causa que ele tem Que ficar aprumado Se ele não ficar aprumado Ele pode inclinar E cair para algum lado Então Quando é feito no prumo Ele compara A base dele Perpendicular Ele sai perpendicular A base Da mesma sorte O outro Na outra região Do Brasil Lá no Rio Grande do Sul O prédio foi feito Perpendicularmente Em relação A base Então ele tem que ser feito Em linha reta Deveria existir Uma diferença De topo Mas Não foi encontrada Essa diferença E não esqueça Esse é apenas Um dos muitos testes Que foram feitos Eles fizeram o outro Com o sinal de rádio Ou seja Se houvesse uma curvatura Na água O sinal de rádio Não poderia atravessar Mas o sinal Atravessou Ou seja Ele não encontrou Na verdade A curvatura Foi feito A aferição Relativa Aquele pensamento Que nós temos Quando o barco Vai sumindo No horizonte A gente pensa Que ele está descendo Ele não está descendo Ele continua No mesmo lugar São questões térmicas Questões De Densidade Do ar Que inviabilizam Que a gente continue vendo Embora a imagem Esteja lá Nós não podemos ver O que está lá Devido a um Efeito espelho O efeito Fata Morgana Também Que é um fenômeno Conhecido E dependendo Da temperatura Dependendo Da pressão Dependendo Da densidade Da umidade Relativa do ar Vai ficar Mais difícil Ou menos difícil De você Ter uma visão O mais longa possível O mais distante possível Nós temos limite Isso aqui Para mim É um divisor de águas Essa situação O vídeo Está aqui Ele está rodando Está como eu disse Para você Essa aqui foi a questão Do sinal de rádio Eles colocaram Aqui A um metro e meio De distância Do solo Do nível do mar E bem distante deles Outro lá também A um metro e meio De distância Fizeram o experimento A laser E na base Encostada Quase que um palmo Do chão Foi visto o laser A distâncias Que não deveriam ser vistas Olha isso aqui Esse experimento Que eles fizeram Se existisse a água Eles não poderiam o captar Mas eles captaram Se a água Tivesse essa curva Querido Tudo isso Traz para nós É que Não procede Essa informação Da curvatura Da terra Não procede Nós não podemos Mais conceber isso Paulatinamente Isso vai caindo Agora depende De muitas coisas Por exemplo Tem coisa que já está Vencida Mas ainda não foi admitida Por exemplo O homem de Neandertal Não existiu O homem de Neandertal Mas ele ainda é ensinado Porque A própria pessoa Que disse ter achado O tal homem de Neandertal Ele admitiu publicamente Que ele falsificou Ele falsificou Uma alçada lá Para dizer que era De tantos mil Milhões de anos atrás E era tudo mentira Foi publicado isso Mas apenas em nota de rodapé Você entendeu? Apenas em nota de rodapé Agora Até isso sair Dos livros De história Dos livros De paleontologia Ou seja Qual for a ciência Isso vai demorar Isso vai demorar muito Porque Quando se sai De imediato Aquele que tem o poder Ele vai Sofrer uma queda Então ninguém Que está por cima Ele vai querer Ser derribado A palavra conservador Tem a ver com isso A pessoa não quer Perder o status De onde ela está Então ela tem que Conservar tudo Do jeito que está Ou seja Ele no topo E o resto das pessoas Lá embaixo Só que aqui Você tem essa oportunidade Olha Todos esses pesquisadores Aqui Eles tiveram participação Foram Eles disseram Por sete anos De pesquisa Fizeram pesquisa Na Austrália Pesquisa em outros países Para saber E eles interpretam Que existe mais terra Além do gelo Que nos circunda É uma Foi a última conclusão dele Eu vou deixar o link Para você poder assistir Eles fizeram lá No lago Aquele lago mais alto Do mundo Tudo isso Querido Foi feito E está totalmente Naufragada Essa teoria Da terra Ser Uma esfera Não há possibilidade Mais Esse experimento Para mim Ele é um divisor De águas Você que entende De geometria De triangulação De Trigonometria Você Tem que admitir Isso Querido Tá Fica para você Essa informação Assista ao vídeo Ele é Ele é muito longo Há um pouco De fantasia Que eles querem Deixar Fazer um vídeo Show Um show Mas as informações São muito importantes E eu Me sinto aqui Bem Em lhe fazer Em lhe fazer Esses alertas Para que você Não fique Como uma Um papagaio Repetindo o que o Jouto diz Você tem a possibilidade Poder de você Com a sua própria Capacidade De fazer As suas próprias Investigações Tá bom querido Boa sorte